Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Sasuke Sem Dente Vingador e seja bem-vindo a mais um vídeo. E no vídeo hoje eu venho trazendo aqui pra vocês, rapaziada, algumas compizinhas, né, mano? Com esse Kabuto Motosengu despertado, rapaziada. Vocês estão vendo aqui, ó, as habilidades dele aqui, tá fuzasso. Vou testar umas compizinhas bem top aqui, família, junto com vocês, beleza? Então se você gostou da ideia do vídeo, tropinha, já peço aqui pra você deixar muito like, mano. Se inscreve no canal se você não for inscrito e ativa o sininho pra não perder os vídeos novos do tanto de Naruto Online, como também Naruto Online Mobile, entendeu? Então vamos lá, família, sem enrolação nenhuma, essa daqui é a primeira compizinha que a gente vai testar, com o Kabuto Motosengu aqui, que foi despertado em primeiro movimento, Kakuzu Criação em segundo, Olho da Chama em terceiro, e o Hashiral do Edu Tensei aqui também foi despertado, lembrando que vai ajudar bastante o Kabuto em último movimento, beleza? Os talentos da compisinha são esses aqui, rapaziada, se vocês quiserem copiar, só dar um pause aqui no vídeo. Então vamos lá, tropinha, sem enrolação nenhuma, vamos testar aqui as compisinha com esse Kabuto Motosengu e amassar nosso adversário, beleza? Então vamos lá. E bom, rapaziada, já encontramos aqui nosso primeiro adversário, dessa vez o maluco tá com Madara, né, mano? Ele tem que ser despertado em primeiro movimento, Kimi Marhalo em segundo, Nagato em terceiro, Olho da Chama, nossa família, interrompendo todo mundo, mano, só menos um Nagato, tá ligado? Olha que compa absurda, né, aqui, cacete, será que o Kabuto é o counter do Madara, não, mano? Que isso, meu nobre? Então vou utilizar aqui a esotérica do Kabutinho, e o cara tá na Disney, rapaziada, o Kabuto ele consegue dar interrupção, mano, nos seus inimigos, Então você liga aí o dano aí do Kabutão, moleque, trau! Nossa, tropa, que dano foi esse, hein, leque? Olha isso, rapaziada, pelo amor de Deus, hein, mano? Deixa eu ver o que eu vou poder fazer, hein? Ele bateu aqui, beleza, vou soltar aqui, mano, a presença celestial no Kimi Marhaloim, que ele pode ter esotérica, tá ligado, na próxima rodada? Então já vamos ficar esperto aqui, caçuninho aqui no Madarão, é isso aí, rapaziada! Olha a cheirinha, uma batendo no Madara, isso, boa, caiu! Já era, moleque, GG, família, primeira lutinha, meia questão, olha que compa absurda, mano! Bagassamos o Madara, reanimação resolvida na primeira rodada ali, mano, o bicho ficou sem nada pra fazer, é isso aí, tropa, vamos lá, sem enrolação, próxima compa! E bom, rapaziada, já encontramos aqui o nosso próximo adversário, dessa vez o maluco ali tá com o Naroco corrido, né, mano? Primeiro movimento, acho ele em segundo, olho das chamas em terceiro e a Tsunade já fugou em último, hein, boa! Caraca, mano, conseguimos aqui a imobilidade aqui na Tsunade, né, mano? Tá safe, deixa eu soltar aqui o olho das chamas, mano, pode ir no olho das chamas dele, tá ligado? Isso, eu já controlei, a gente fica dando escudinho, mano, é foda esse Naroco não, né? Vou até passar duas vezes só, ah, que merda, hein? Deixa eu ver o que a gente vai poder fazer aqui, rapaziada, pode ir no danozinho aqui no Cacuzo, tá safe, hein? Aqui eu vou fazer o seguinte, mano, vou ter que focar aqui essa Tsunade, tá ligado? Queria dar pelo menos aqui uma imobilidadezinha nela, mano, caraca, eu acho que ela tá quase indo de bi, o cara tá na Disney, hein, rapaziada? Tá na Disneyland, hein, mano, ó! Aí tu vai sentir o dano aqui do cabutinho, tá ligado? Não dá interrupção nele. Putz, mano, queria dar imobilidade ali na Tsunade, mano. Acho que a gente não vai conseguir, velho, olha lá, ó. Será que a gente deu? Isso, boa, deu imobilidade, rapaziada, era isso que eu queria mesmo, mano. Caramba, olha a conta que a gente tá bagaçando, tropa! Ó, o Hashira já foi de base, hein? A Tsunade tá controlada, era isso que eu queria mesmo, mano. Será que o Hashira não consegue diminuir aqui o cooldown do cabutinho? Vamos ver, vamos ver, mano. Mara que sim, o cabutinho bateu. Pode até diminuir aqui a resistência, né? Que isso, tropa, olha, olha, isso, diminuiu, moleque! Já era, rapaziada, vou até deixar no alto e ficar super suave, moleque. Olha lá, o cara nem esperava, velho. Nossa, tropinha, o maluco deve estar puto pra caramba agora comigo, hein, viado? Ele, de novo, cabutão. Ai, caraca! Arregaçamos, viado. Naruto, Cornilu, o Ashira e o Tsunade vai pro gol. Vapo, moleque, já era. E essa aí, família, sem enrolação aqui, vamos trocar de compizinha e testar outra com esse cabuto modo sem mim, beleza? Então vamos lá. E bom, rapaziada, já criei aqui nossa segunda compizinha aqui com o cabuto modo sem mim no vídeo de hoje. Ela consiste mais ou menos assim, ó, com ele aqui em primeiro movimento, o cabutão. A Karen tá aqui em segundo, o olho das chamas aqui embaixo atrás do cabuto em terceiro e o Hashirama e do Tensei em último movimento, beleza? O estado está como sou esse aqui, família. Se vocês quiserem copiar, só dar um pause aqui no vídeo. Então vamos lá, tropinha, sem enrolação nenhuma, vamos testar aqui essa comp nova aqui e arrecadação dos nossos adversários, beleza? Então vamos lá. E bom, rapaziada, já encontramos aqui nosso próximo aniversário. Dessa vez o maluco aqui tá com o Kakashi de data, né, no primeiro movimento. Também tá com a Kurena ali, peraí, em segundo. O olho das chamas em terceiro e acho que é o Kakuzu Kiração ali em último, né? Beleza, o cara tá batendo aqui no Hashirama. Deixa eu ver o que a gente vai poder fazer, hein, tropa. Ó, a gente vai cuidar uma curadinha aqui. Safe. Agora o patrídio lá no Kakashi, né? Beleza. Essa passada dele, a gente vai curar. Vou dar sominho aqui, mas não deu muito certo. Vou bater aqui nessa Kurenaizinha. Vou interromper ela. Isso, borra, Hashirama. Mesmo ele levando aqui confusão, o Caboto vai retirar, tá ligado? Na próxima rodada. Essa conta aqui é muito top, rapaziada. Cê é louco, mano. Cê não tem noção, viado. Ó, lá, você liga aí, ó. E o cara tá na Disney, mano. De novo, ó, lá. Ele consegue curar, mano. Ele cura toda a mente dessa equipe, tá ligado? E ainda mais, mano. Ó, tem muita resistência abaixo, tá ligado? A gente consegue retirar. O dano é bastante alto, mano. Tem cura. O dano também é muito da hora, tá ligado? Ó, o pizinho é muito bem que é chefe, tropinha. Cê é louco, mano. Isso que a cachava é de base, mano, ó. Deu imobilidade também. Controle é absurdo. Ó, o cara tinha ali o... As chamas, né? Beleza. Olha lá, esse danuzinho aqui, né? Olha o quanto tá super suave, ele aí. Ele também consegue ressuscitar, né, mano? Ó, o Caboto. Então, isso é muito top, viado. O problema já foi de base. Nossa, mano. Olha esse Caboto, rapaziada. Pelo amor de Deus, mano. Tem o que fazer, meu nobre. Isso é com o pizinho absurdo demais. Mas, ó lá, ó, a Karim curando bastante. Diminindo a resistência do inimigo, tá ligado? Agora vamos botar pra amassar aqui esse Kakuzo, mano. Olha isso, rapaziada. Pelo amor de Deus, mano. Que compa é essa, filhote? Sou o rei das compis mesmo aqui do Naruto Line, mano. Até o cara recuou, mano. Não tem o que fazer, meu nobre. Só que fica do abraço demais, tá ligado? É isso aí, família. Vamos lá. Sem enrolação aqui. Contra o nosso próximo aniversário, beleza? De bom, família. Já encontramos aqui o nosso próximo aniversário. Dessa vez aqui o maluco tá com o Madara, né, mano? Despertado no primeiro movimento. Eita, olha, tá com a primeira, hein? Hashirama em segundo. Eu, Nagata ali em terceiro. O olho das chamas em último, né? Beleza? Deixa eu ver aqui. A gente vai poder fazer aqui, viado. Vou fazer o seguinte. Eu vou soltar aqui o olho das chamas. Aqui no Hashirama, né, velho? Putz, mano. Era pra ter aqui no olho, né? Aí, beleza. A gente vai depurar. Pelo menos vamos tirar o controle ali do... Takarim. Beleza, pra cortar safe, hein? Boa. Com o Bamu. Tomara que ele é imobilidade, mano. Ele é imobilidade e Tamek. Divina a resistência dele, hein? Pô, é foda que o maluco ataca com a primeira, né, mano? Então, deixa eu ver aqui o que a gente vai poder fazer, tropa. O cara tá aqui com... O cara tá aqui com... O cara tá aqui com engatilhado, né? Beleza. Diminuando o cooldown. Eu não sei se eu soltar a esotérica. O Madara consegue interromper, tá ligado? Isso eu não sei, mano. Vou ter que arriscar, velho. Vai roubar meu chakra. Deixa eu soltar logo aqui. Ele ataca primeiro, então não vai ter que fazer. Putz, era pra ter esperado ali o... Ah, a gente ataca primeiro, mano. Como foi que o maluco... Nossa, não entendi agora, velho. Mas beleza, vamos lá. Botou o dano... Nossa, mano. Olha o dano que deu, viado. Você é louco. Tem que dar imobilidade, mano. Dá imobilidade. Isso! Boa, cabutão! Caraca, o cabuta é o counter do Madara, viado. Que isso, meu nobre. Que top, hein, família. Ó, tem uma aqui. Isso, o pessoal. Ah, vi. Agora vamos diminuir a resistência dele, né, ó. Pra sonhinho. Putz, o foguinho inteiro é legal, hein. Isso, o cara recuou, rapaziada. Nossa, mano. Olha essa nossa comp, velho. Calteramos o Madara de novo, mano. Segunda vez já nesse vídeo. Absurdo demais essa comp. Então vamos lá, família. Sem enrolação aqui. Criar outra compzinha aqui com o cabuto modo seninho, beleza? Então vamos lá. Que bom, família. Já criei aqui nossa última compzinha do vídeo de hoje. Essa comp aqui, rapaziada. Ela é brabíssima demais. Ela consiste mais ou menos assim, ó. Com o cabutão modo seninho em primeiro movimento. Agora dessa vez eu botei aqui o Madara e GGN, né, mano. Despertado aqui em segundo. Olho das chamas em terceiro. E continuei aqui com o Hashirama e do terceiro, beleza? Estão na lista da compção disso aqui, rapaziada. Se vocês quiserem copiar, só dar um pause aqui no vídeo. Então vamos lá, trapinha. Sem enrolação nenhuma. Vamos testar essa compzinha e arregaçar nosso adversário, beleza? Então vamos lá. Que bom, rapaziada. Já encontramos aqui nosso próximo adversário aqui, né, mano. O maluco tá com o Madara no primeiro movimento. Marahaluina em segundo. Olho das chamas em terceiro. E o Asunani em último, né? Vou dar aqui a prisão se deixando esse Madara, mano. Pra não vir com gracinha, tá ligado? Isso, vou. Controlarmo ele. O parcelamento, né, tá safe, hein? Acho que a gente vai poder falar. Olha o combo, rapaziada. Esse combo aqui ele é brava demais, mano. Olha lá, ó. Nossa, que combo é esse, hein, viado? Sorte dele que não deu 30 hits, hein? Acho que agora vai dar, ó lá, ó. Caraca, mandando imobilidade geral. Você é louco, olha que combo é absurdo, né? Olha o maluco, não dá pra ele conseguir jogar, tá ligado? Na próxima rodada, ó. Eu vou soltar aqui o cabotão em cima desse Madara, né, velho? Já estão ligados que o bicho é absurdo, hein? Olha o Hashiruma batendo ele aqui, tranquilo. Agora só vem, troca. O cara vai, com certeza, vai soltar o Madara dele, né, mano? Mas ele não tá ligado que a gente consegue dar interrupção. Não sei, não soltar nada, a gente rouba o chakra. Ih, aí tá na Disney, hein? A gente tá na Disney. Já roubei o chakra dele aqui, ó. Trau. Boa. Olha lá, rapaziada. Olha que o corpo da hora, mano. Que é isso, tropa. Olha esse combo, mano. Olha esse nosso que compa é essa, Alec. Calteramos de novo o Madarão, moleque? Então bota aí no título aí, mano. Título do vídeo aí, ó. Cabuto, calterando o Madara. Reanimação resolvida, mano. Esse é o título do vídeo, tá ligado, tropa? E bom, rapaziada. Vem que entramos aqui o nosso último aniversário do vídeo de hoje. Dessa vez o maluco tá com cabuta ali igual o meu. Modo 100 em primeiro movimento. O do Achano de segundo. Nagato em terceiro. O Sasuke Rinnei em último movimento, né? Beleza. Eu controlou ali o... Acheirama, né, mano? Essa castragem. Deixa eu ver o que a gente vai poder fazer aqui, tropa. O papel aqui aumentou o cooldown do olho das chamas. Fica pra enquanto a super suave, hein? Deixa eu ver uma estratégia legal que a gente pode fazer, mano. Roubou meu chakra. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou focar aqui, família. O cabuto dele, mano. Fica aqui o cabuto dele, hein? Ai, que bom, olha que soltou ali o Nagato, hein? Pera aí, deixa eu ver o que a gente vai poder fazer aqui. Eu vou soltar aqui o... O cabutão, mano. Pra cima do cabuto dele. A gente vai dar um donozinho aqui, né? Que é chefe, tá ligado? Boa. É, que ele não leva... É, interrupção, né, mano? Esse Nagato. Tipo, né? Nossa, mano. Que dano é isso, hein? Pelo amor de Deus, Leque. Olha isso, rapaziada. Isso é muito roubado, mano. Eu chamo ali, super suave, hein? Vou bater ali, dá uma chaminha. Tá foda-se o Nagato, né, mano? O Nagato aqui é chato pra cacete. Olha lá o ataquezinho dele. Putz, mano. Aumentou o Cudal. Agora ele não foi muito bom, hein? Aumentou o Cudal ali, viado. Mas eu acho que ele vai cair. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar uma curada. E ativo aqui a... Trisão Seleciona no Sasuke, mano. Boa. Não falei que ele ia cair? Falei pra vocês, moleque. Qual é a estratégia aqui, ó? Sasuke Vingador é estrategista demais, mano. Eu acho que eu vou mudar meu canal pra Chico Camaro Vingador, moleque. E é isso aí, tropinha. Conseguimos aqui, né, mano? Ganhar aqui mais outra confizinha. Deixa aqui nos comentários, né, mano? Qual dessas confies vocês curtiram, beleza? Aqui com o caboto moto sininho, mano. Todos eu achei muito top, beleza? Então esse foi o vídeo de hoje, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado bastante, mano. Então se você gostar, deixa seu like. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Ativa o sininho pra não perder os conteúdos aqui. Tanto de Naruto Online como também Naruto Online Mobile. Beleza, família? É isso aí, mano. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, falou. Até mais, rapaziada. Falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.